Olá pessoal, hoje eu vou fazer um bolo de pera que é uma delícia, gente vão acompanhando aí passo a passo que eu sei que muitas pessoas ainda nem ouviram falar em fazer bolo de pera ou nunca viram então gente acompanha aí o canal, eu vou mostrando para vocês passo a passo, vou mostrando tudo que eu vou precisar essa época aqui é época de pera, tanto pera quanto maçã, então eu me chamo Deco e vocês estão no canal Pitada de Sal pessoal, todos os ingredientes para fazer o bolo de pera, gente todas as medidas aqui é a base da xícara aqui eu não vou, não tirei medida tipo 200 gramas de açúcar ou tantos gramas de tal coisa então aqui tudo, a medida é tudo a base de xícara, pessoal tem que também prestar atenção que as vezes nós temos xícaras pequenas, xícaras grandes, então quando forem fazer o bolo de vocês vocês escolham um tipo de xícara, né, que vocês tem em casa, né, e todas tem que seguir a mesma medida, né porque aqui nós não vamos colocar por grama e sim por xícara, né aí aqui eu tenho uma pera, no caso esse bolo seria 3 ovos como esses ovos são bem pequenininhos aqui, eu não estou nem achando que é ovo de galinha, viu que deve ser um ovo de codorna, alguma coisa assim, eu achei muito pequeno então eu substituí mais um, né, que no caso 4 ovos, né, quem tem aqueles ovos bem grandes mesmo em casa aí coloca só 3, né, a pera, já falei e aqui gente, é o fermento, fermento para bolo, pode ser qualquer um que vocês já estão acostumados, né ou a marca que vocês gostam e aqui, no caso as xícaras, eu tenho aqui uma xícara de leite meia xícara de óleo ó o óleo duas xícaras de trigo, né, o trigo pode ser esse também, o fermento também e uma xícara de açúcar então esses são todos os nossos ingredientes e no final, né, eu vou mostrar aqui um segredo aqui que eu vou fazer no final quando o bolo estiver pronto, esfriar já descasquei aqui as peras, né, foram duas peras, né, vocês viram aqui três peras, né só que uma é só para fazer decoração, eu vou cortar e decorar quando for colocar na forma mas aqui são duas peras, pode ser duas peras pequenas também, não tão grande, né aí quando for bater o bolo vai ficar muito líquido e o bolo vai desandar, né aqui são os quatro ovos, né, que eu já coloquei aqui e aí vamos botar a mão na massa, né esse bolo é um bolo de liquidificador como o meu liquidificador está quebrado, fui ver hoje de manhã, né, ele não está funcionando muito bem acho que vou fazer alguns ajustes, eu vou consertar ele e aí eu vou fazer no mixa, né, eu tenho um mixa aqui é a única coisa que eu tenho para me virar também tenho batedeira, mas como ele é um bolo rápido né, então não precisa eu colocar batedeira, né então aqui os quatro ovos e agora o açúcar e aí eu vou bater só esses dois ingredientes a princípio na medida que eu for batendo esses dois ingredientes o ovo e o açúcar eu já vou esquentando o forno colocando 180 graus né, para que o bolo possa entrar já realmente já com forno aquecido só vou botar o óleo aquela meia xícara que eu falei com óleo e aí vou batendo de novo só tudo batido agora eu vou colocar as peras, né, e vou triturando ele como o bolo é de pera, né, então e eu estou fazendo com a própria fruta né, e eu não tenho o o suco, né, digamos assim, o suco da pera então eu vou ter que triturar pessoal, já triturei a pera vocês podem ver que ela dissolveu por completo só dar uma passada aqui para vocês conferirem não tem mais queira aqui, ó ela moeu tudo agora eu vou adicionar o leite dá mais uma mexida mas não é tanto acho que um minuto mais ou menos para ir misturando com tudo, né, com todos os outros ingredientes que foram colocados agora vai entrar as duas xícaras de trigo e agora não vou bater agora, gente eu vou mexer aqui né, com essa colherzinha aqui de pau né, para não voar aqui massa para todo canto pessoal, aqui eu vou colocar agora o fermento por último, né, já bati a massa massa, ela realmente ficou uma massa consistente uma massa de bolo normal como vocês fazem aí na casa de vocês, né ó bem homogênea consegui misturar tudo, né a pera dissolveu realmente 100% não tem pedaço nela nada, ó vocês podem acompanhar aí, ó pela câmera aí, ó e vendo né tá uma receita perfeita aqui no trigo, não sei se vai dar tá dando para ver 16 gramas, né do fermento uma colher, né uma colher de sopa vou colocar tudo e aqui eu vou misturar aqui eu vou misturar assim dessa forma mesmo não precisa mais colocar a pizza e aí, gente o que vocês acham o bolo vai ficar bom a forma que eu vou usar vai ser essa de silicone ela é bem flexível bem maleável mas de qualquer forma eu ainda vou untar para ficar fácil, né é melhor prevenir do que remediar, né então vamos lá, gente eu vou untar essa forma e colocar tudo e meter fogo pessoal, a forma já está untada né, como eu falei mesmo sem de silicone eu faço questão de untar pode ser que grude de alguma forma quebre o bolo não sei então eu já eu vou prevenir, né e agora eu vou colocar a massa colocar aqui mais ou menos até aqui e agora aquela terceira pira que sobrou né, eu vou fazendo a decoração então, gente eu vou colocando aqui no meio fazendo assim só para quando eu desenformar e ficar a pira aqui, né ficar mais bonitinho tem uma grande aqui eu vou cortar ela então, gente agora eu já coloquei né toda toda a pira que eu tinha descascado aquela terceira no caso e agora aqui eu vou cobrir tudo pessoal, agora é só levar o forno né e vou ficar observando, né quando terminar eu digo a vocês o tempo exato que ficou no forno então, até quando o bolo estiver pronto pessoal, eu tenho aqui uma marmelada de pêssego que eu vou colocar no bolo, né quando o bolo sair eu vou esperar esfriar e vou fazer aliás, eu não vou fazer uma cobertura eu vou sim dar umas pinceladas né para ele pegar a cor ficar mais bonito né fazer de uma forma como se vende nas padarias né aí, claro vai pegar um gostozinho a mais, né então, eu tenho um pêssego aqui né que em alemão chama-se apricose e outra coisa é podemos colocar qualquer tipo de doce em cima né como ela já vem assim a polpa né um pouco bem mais concentrada ó eu viro e ela não cai né então, eu vou colocar um pouco d'água né e um pouco mais de açúcar né e vou fazer é vou fazer bem pouquinho só para dar umas pinceladas em cima e assim dar mais um brilho né realçar mais o bolo digamos assim então pessoal aqui está a nossa marmelada né vocês podem ver que ela fica bem ela é bem concentrada aí eu vou colocar só um pouquinho de água aqui um pouquinho de açúcar né para colocar lá no para colocar no bolo gente gente eu não fiz nenhuma calda né geralmente as pessoas fazem calda de açúcar eu não fiz porque eu queria que esse bolo fosse o mais simples possível de uma maneira que todo mundo possa fazer na maior simplicidade a marmelada ela é bem concentrada aqui eu vou colocar só um pouquinho mesmo gente 30 ml de água ou seja duas colheres de chá mais ou menos né e colocar um pouquinho só um pouquinho mais uma colher de açúcar aqui pessoal realmente vai ser uma colherzinha de nada só um pouquinho mesmo e aqui eu vou dissolvendo isso vai ser a nossa cobertura pessoal isso aqui é marmelada não sei se muitas pessoas tem o costume de fazer mas aqui na Alemanha é bem normal isso aqui se come com pão no café da manhã é a mesma coisa como cortar o pão coloca manteiga e queijo por cima mas só que aí as pessoas também colocam doce doce de goiaba e dá essa fusão entre o acridoce que é o doce e o salgado aqui fazem dessa forma só que aqui eles fazem um pouco diferente não colocam realmente o doce que aqui já é o doce eles cortam um pão colocam manteiga e a marmelada por cima de diversos sabores aí tem de morango tem de pêssego tem de pera tem de diversos tipos é gente quem tiver interessado aí de ver eu fazendo marmelada inscreve no canal e que eu posso fazer para vocês verem como como que se faz tudo eu compro a fruta e faço aqui de diversos sabores pessoal nosso bolo já saiu realmente ele ficou bem fofinho ó como ele ficou gente vou mostrar aqui bem de pertinho eu estou com a mão só gente segurando aqui a câmera ó gente um espetáculo ficou tão fofinho que ele rachou aqui eu dei umas rachaduras aqui em cima então gente eu vou esperar ele esfriar agora um pouco para desenformar né porque se eu se eu desenformo agora realmente ele vai se quebrar sabe porque está muito quente o vapor tudo aí eu tenho que esperar um pouquinho aí eu vou mostrando a vocês aqui e aqui ó vamos mostrar um recheiozinho dar umas pinceladas vocês vão ver aí gente passo a passo pessoal agora chegou a hora mágica de desenformar o bolo já tem gente aqui por trás olhando para ver se eu vou quebrar esse bolo então vamos lá gente ansiedade total aí eita e agora será que vai dar certo uma batucada por aqui rapaz estou vendo que está colado vamos ver se e agora gente e agora virou ou não virou pegou total pronto gente agora vou dar uma pincelada nele aí pessoal no caso essa é a parte de baixo que eu virei aí a parte de baixo ficou para cima aí eu não sei gente se eu deixo ele descer dessa forma eu vou deixar ela assim aqui está aqui o a marmelada de pêssego o que é que eu vou fazer é isso aqui gente dar uma pincelada para que ela só para dar uma corzinha e ficar mais bonita pode ser qualquer doce que vocês quiserem fazer pode ser realmente o açúcar derretido digno de foto aí pessoal como que ficou bem bonito né pessoal agora eu vou virar ele ao contrário e vou passar dar mais outras pinceladas então gente bolo tá já engraçado pessoal aqui em casa tá tudo rindo bolo 3D né que ele é feito de de vários ângulos né vou esperar esfriar mais para poder abrir e comer pessoal mas é isso aí gente produz aí essa receita escreve comenta né mostra aí gente divulga aí esse canal repassa ele aí para os amigos e vamos lá gente fazer esse canal crescer mais receitas virão aí para vocês aí oi gente gente olha eu aqui de novo gente vou provar esse bolo vou ser bem sincera eu imaginava que esse bolo não ia dar certo porque bolo de pera sei não viu mas vamos ver se tá bom a massa tá macia ela tá numa consistência boa porque ela não ela não tá nem desse tipo que fica se quebrando eu também não gosto que é difícil de comer e realmente ele não tá duro olha você pode ver aqui tá soltinho mas não tá se quebrando deixa eu filmar em cima aqui ele tá soltinho tá vendo que ele sai mas ele não tá esfarelando porque quando esfarela também dá muito trabalho e a pera que tem uns pedacinhos de pera que eu vou provar agora que eu disse a ele eu acho que não é bom não pera não é bom não mas bora ver é a primeira vez que eu tô provando gente ficou bom ela ficou molezinha vale a pena agora vai ter que fazer sempre eita tô ferrando pois é e aí as pessoas tem que fazer o que nesse canal se inscrever deixar comentário já ia comer de novo fazer comentário dar sugestão para novas novas receitas e compartilhar né gente dá uma força no canal e pra crescer beijão tchau 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 tchau